Vamos lá pessoal, tô chegando, bom dia pra todos, hoje 9 de junho de 2023, vamos aqui para os nossos comentários e depois entrar na matéria. Confesso que essa matéria eu fiquei um pouco surpreso, né? Mas vamos lá. Primeiro comentário do nosso vídeo, Rosa Maria Santa, um abraço minha amiga. Ela comentou aqui, Fagundes, amigo, Lulu nunca gostou realmente do povo, realmente, isso é um fato, né? Lulita nunca foi chegado no povo, a não ser nas eleições, e assim mesmo é aquela coisa, né? Passou as eleições, acabou. Comentou lá no vídeo, enquanto Lula fica em praia privativa, Bolsonaro vai ao litoral de São Paulo e se mistura com o povão, tá aí? Esse é Bolsonaro, Bolsonaro é do povo, né? Fazer o quê? Lula não. Bom, vamos à matéria? Obrigado, Rosa Maria Santa, um abração querida. Ela comentou aqui no vídeo, Mendonça sobre Zanin, grande jurista e pessoa do bem. Bom, gente, vai ser a primeira... Perdão, gente. É a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo aqui e começa a torcer. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se a coisa diminui, né? Bom, mas vamos lá. Vejam só que interessante. É a primeira vez que eu vou ter que discordar do Mendonça. Nessa aqui, Mendonça pisou feio na bola. A não ser que ele tenha uma razão que explique isso aqui, pra mim, foi o primeiro deslize de Mendonça nessa questão. Não acredito que o caráter dele como jurista tá afetado. Ainda continuo vendo Mendonça como um bom jurista. No entanto, esse momento aqui, essa fala dele, essa manifestação dele, de uma certa maneira, causou uma decepção, né? A não ser que ele esteja falando isso aqui, porque, bom, tá lá dentro, né? Tem que seguir o barco. Mas, mas, né? Infelizmente, eu tenho que discordar do Mendonça nesse quesito, né? Até pela formação, pela qualificação do Zanin. Zanin, gente, ele não tem um texto jurídico, ele não tem livros. Tudo que ele tem é voltado a Lava Jato e Lula, né? Enfim, eu andei procurando aqui, eu não encontrei essa questão grande jurista em que ele, as causas de Lula, ele não ganhou. Ele teve ajuda. Quando você pega ali as ações de Lula, você vê que ele, não foi mérito dele. Não foi mérito, né? Foi um bem bolado que foi feito, né? E aí, o Supremo foi lá e deu a martelada final. Mas, se você olhar, né? Sem, se você olhar assim, sem ideologia, olhar diretamente para o trabalho de Zanin com Lula, você vai perceber que ele teve mais derrotas do que vitórias. Do que vitórias. Lula, o que ele teve foi a ajuda da mais alta corte. Não do mérito do Cristiano Zanin. Mas, sim, uma ideologia de poder que já estava estabelecida e que se buscava trazer ele de volta. Isso não foi mérito de Zanin. Não torna ele um grande jurista, né? Agora, se ele tivesse conseguido inocentar Lula, se ele tivesse conseguido tirar as condenações de Lula... Quer dizer, primeiro que Lula foi condenado. Já começa daí, né? Não foi Cristiano Zanin quem provou inocência, não. Foi o Supremo que anulou devido à história de um CEP. Teve nada a ver com... Né? Nada a ver com... Enfim... Não foi mérito dele, pode-se dizer. Então, não veja aqui onde que ele entra como grande jurista. Pessoa do bem. Um cara que... Mitigou muito a justiça, empurrando processo em cima de processo, ação em cima de ação. Aí uma ação era negada, ele fazia a mesma ação, só que com outro... Em outro estilo, mas era a mesma ação. Aí empurrava lá. Quer dizer, você vê que... Não sei, gente. Eu não sei o que deu em Mendonça, não. Mas vamos para a matéria, né? Mendonça sobre Zanin. Grande jurista e pessoa do bem. Bom, se você não é espírito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix. Convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. Daquela força que a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutos. Se a gente tiver melhor, é claro. Sábado da manhã. Aqui a gente lê todos os comentários. A sua opinião é lida e debatida aqui. No final da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias em primeira mão. Bom, vamos lá. Nesta quinta-feira, oito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, elogiou o advogado Cristiano Zanin. Ele deu declarações ao portal Metrópolis, pouco antes de subir ao palco da Marcha para Jesus em São Paulo. A não ser que ele não quis criar polêmica, né? Talvez ele não quis, assim, entrar numa, né? Tipo, criar o mal-estar. A única explicação que eu vejo é essa. Porque não tem como você olhar para Zanin e dizer que esse cara é do bem. Que esse cara é um ótimo jurista, não. Bom. Vamos lá, né? Continuar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. É uma pessoa do bem, acrescentou. Cristiano Zanin foi indicado por Lula para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF. Tá aí a matéria, né? Então, vamos aguardar para a gente ver aí, né? Como é que vai ser isso aqui. Vamos ver como é que isso vai se resolver aqui, porque é complicado, né? O magistrado chama o Zanin de grande jurista, uma pessoa do bem. Eu não sei. Eu quero acreditar que o Mendonça fez isso na intenção de não polemizar, de não criar um mal-estar dentro do Supremo. Porque, sem acreditar nisso daqui, é complicado, gente. É complicado. Tem sido um ótimo ministro, tem atuado muito bem. Não tenho o que falar nesse sentido. Gosto da atuação dele. Mas, nesse ponto aqui, nessa avaliação, a não ser que haja outra explicação, Mendonça passou longe da realidade. Bom, vamos lá. Rosa Maria Santa, minha amiga, bom dia. Ela comentou. Eu gostaria muito de saber onde está esse povo que votou no Lulu, né? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Enquanto o Lula fica em praia privativa, Bolsonaro vai ao litoral de São Paulo e se mistura com o povão. Marquei o comentário. Valeu, querida. Alfredo Mariano, bom dia. Ele comentou. O GPS do empresário, o anúncio inicial deste vídeo, poderia me ajudar, pois temos uma infinidade de tais funcionários. Espero que o governo nos contrate, nos patrões. Assim, ansiamos, né? Comentou ele aqui no vídeo. Forte abraço, paz, amei, meu amigo. Abração também aí, né? Comentou ele no vídeo. Situação de Lula se complica e esse tardão cobra demissão do Ministério das Comunicações, né? Acho que ele deve estar falando dos comentários que aparecem aí, né? No início do vídeo. Valeu, meu amigo. E pra encerrar, Rosa Maria vê Bolsonaro, nosso eterno presidente, orgulho dos patriotas. Tá aí, um abraço, minha amiga. Comentou no vídeo. Enquanto Lula fica em praia privativa, Bolsonaro vai ao litoral de São Paulo e se mistura com o povão. Fui. Um abraço. Marquei aqui. Uhum. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí